Tchau, tchau. E a gente vai voltar ao normal, tá? Provavelmente a partir de amanhã ou sábado. E vamos responder todo mundo. E vou dar de brinde pra vocês, 15%, hein? Hoje? Hoje. Hoje até o final do mês, hein? Na tabela inteira, lá vai. Ó, galera, chama no link, só através do link do Monstro tem descontinho, tá? A partir de hoje. A partir de hoje, então, vamos fortalecer aí, galera. O Guilherme falou, fala, Monsus, mestres das artes farmacêuticas, DHT alto, da utilização dos venenos causando queda de cabelo, como combater? Finasterida ou recomendo outros fármacos? Então, ele deve ter tendo queda de cabelo, fez exame, DHT bateu alto, tá associando... Bateu alto por quê? Tá associando... Ele vale DHT ou é a texto que tá alta? Então tem que ver o que ele tá usando. Se for a texto alta, vai ter que usar o inibidor a 5A. E aí é tutasterida, né? Finasterida tem mais colateral. Rapaz, eu peguei um caso de... Eu não acreditava muito, mas agora é o... Triste o negócio. Só pra galera entender, uma coisa é o efeito farmacológico desejado, outra coisa é o efeito colateral. Tem gente que acha que quanto mais colateral, mais foi o efeito farmacológico. Não tem nada a ver isso. Então, no caso aí dos inibidores da redutase, finasterida causa depressão, impotência... Perda de sensibilidade na grande do pênis. Perda de sensibilidade. E tem estudo demonstrando mudança na arquitetura vascular dos corpos cavernosos, resultando em pau mais fino. Sim, e também o corpo cavernoso, tem um médico famoso americano que ele fala o quê? Que você... O pênis normal, sem finasterida, aguenta 10 vezes a pressão pra encher. Com finasterida, depois de um tempo, alguns chegam só a 3 vezes a aguentar a pressão de sangue. Então você não tem mais potência de enchimento. Você não consegue ter uma ereção boa. Então, eles falam... O laboratório afirmou que não, que isso aí aconteceria em várias pessoas, tanto no... A diferença pro grupo pra sempre foi pouca. Mas só que tem relatos mesmo. Tem uma ONG de ensino de pós-finasterida. Na Europa tá pra proibir em alguns países a finasterida. Porque você tem uma alternativa melhor, né? E mais potente. Então a finasterida aí, a dose máxima é 5mg do comprimido. Pô, a do tasterida é meio. E vou dar só um cortezinho aqui pro pessoal. O seguinte, tem muita gente que tá achando que passar a finasterida na cabeça tá tudo certo. Porque, ah, não tô ingerindo, né? Besteira, cara. Porque pra ela ter ação, ela tem que entrar. Tem que fazer microagulhamento com a droga, né? Só que sistema, eles viram que sistematicamente, no sistema, ela acaba sendo pau a pau com 1mg de finasterida. As pessoas que fizeram o exame, estavam com a mesma inibição do DHT, usando finasterida de tópico. Olha só, não sabia dessa. Então, então não adianta. Então, porque se você colocar o veículo não alcoólico, ele talvez não entre pra fazer essa inibição da 5A. Se você colocar o outro veículo, ele acaba entrando. Vermeia tudo. Então, eles falam que a dose pra você usar tem que ser muito pequena. Porque se você subir a dose, fica alto. Porque geralmente você aplica quanto? 20 gotinhas no cabelo. Geralmente o pessoal passa 0,1% de finasterida por 1ml. 0,1%, se você for ver, dá uma dose alta que é pau a pau com o que você toma. Boa observação. Então, tem outros componentes que podem ser efetivos via tópica. Não precisa usar finasterida também. Então, se você quiser afinar o seu baseball bat e deixar ele desfuncionar, use finasterida. Não precisa fazer muita propaganda dele, não. Você não tá falando isso porque você quer vender, não, né? Finasterida na farmácia, né? Finasterida. É fina. Não, não é fina. É fina. Perguntaram se não tem um que faz o contrário, Caminho. Que engrossa. Isso. Ó, o Super falou uma vez que o GH dobrou também, não lembra? Não, Super falou. Que bengala. Caralho, se for, o bebezinho é que nem indiano lá, que tem que amarrar na canela. Tô pensando na bengala. Ah, você falou uma vez, né? Não, o cara perguntou pra você, o GH aumenta. Você falou, aumenta? Lógico que não. Escrevi o tripeque da câmera aqui. Vou apoiar a câmera aqui, caralho. Mas tem hormônio que faz, né? A burla da DECA tem, na crianças e adolescentes, aumento peniano. Não, mas quando você usa numa fase... Não, na fase... O GHT é usado pra isso. Também? Sim. O Twin também comentou que a testosterona também tem, né? Durante a fase... O oxandrolona também. É. É. Então, quando a criança tem problema de crescimento, nem sempre é GH. Hum. Vida e regras, isso é até uma associação. Ó, o pior quadro hoje em dia é a obesidade infantil, tá? Porque a criança obesa aromatiza, a produção de testosterona é baixa, e só vai procurar ajuda muito tarde, geralmente, como tá com 16 anos ali, e aí não tem mais tempo pra crescer o pênis. E aí vai ficar com micropênis. Então, é uma epidemia nova isso aí. Meus pais tão deixando as crianças ficarem gordas. É, bem comum de ver hoje, né? Aí vai ficar com pau pequeno, e aí vai ficar a vida inteira depressiva, porque não tem autoconfiança, porque tem vergonha. Cara, que louco. Foda. Então... Então, se você não se preocupe com o seu filho ser gordo, porque ele vai morrer, se preocupe que ele vai ter pau pequeno. É um motivo novo, é um motivo novo. É um motivo muito novo. A água vem. Até que eu venho. Então, é que as crianças não brincam mais, né, cara? É videogame, é... É. Hoje em dia... A gente dá uma porrada na escola. Tinha mais textos, creio. Esse... Tá muito louco. Os caras querem usar o esteróide, não treinar e ter crescimento. Querem usar o nootrópico, não estudar e é inteligente. Tá tudo assim. A galera tá tudo arrependida de não ter tomado hormônio adolescente aqui, né? O único que funciona, acho, sem fazer, né, que a droga que funciona mesmo é o Ozempic. Eu vi, assim, que ela modifica o barato mesmo, que a pessoa não... A pessoa emagrece na marra, né, tomando. É impressionante, né, cara? Mas tô vendo muito cara de depressão. E até ansiedade. Caramba. Não tem almoço grato. O Ozempic fez, você chegou a ver? Uhum. Deu a cara de Ozempic, começa a cair tudo. Como é que é? É um colateral? Destrói colágeno. É, põe aí o Ozempic fez, aí o Gonex. Pessoal envelhece há 10 anos. Fica bulldogzinho? Começa a ficar bulldogzinho? Cracudo, fica bem o cracudo ou não? Não, não, a cara cai assim, né? Bulldogzinho. Ah, parece que derrete. Bulldog. Porra. Mas não é porque o cara tá perdendo muito peso? Só que parece que perde muito mais no rosto. Ah. Entendeu? Nossa, é mesmo, olha aí. Aqui, ó. Põe em imagens, né? Mais. É, agora chegou o Mondiauro lá, né? Que é a evolução do... Até doela. Ah, não tá tão... Mas tem uns que é pesado, cara. Não, é da mãe enrugada, né? Da mãe enrugada. Mas não é... Exagerado aqui também. Assim, já tem a sobra de pele pelo emagrecimento e ainda perde o colágeno do facial. Mas é muito facial, né? É, parece que fica flácido a pele do rosto, né? Parece que ataca o colágeno do rosto. Tira o ímides, tira o ímides do título ali, olha aí. Nossa, aquela ali, pelo amor de Deus, né? Terceira ali, olha. Rosto de Ozempic. Médico que explica técnicas que resolvem aspecto caído. Isso porque ela tentou tapear, né? Vai vender esculpa, vai vender tudo. É bom que você já vê, o cara vende já o Ozempic e depois vai vender o creme, o tratamento estético. Pronto. Enche os dermatos de clínico. Isso. É doideira, né? Peguei umas drogas e as síndromes novas que vão subir. O Zembratinha, o Rafa pergunta assim, Underflix tem módulo que ensina a cozinhar? Vamos fazer lá. Vamos fazer? Caramba. Nostalgia. É. Ele dá risada, ele dá acolha. Sou que tem as lembreças ruim aí. As lembreças estão suaves por enquanto. Tem alguns pesados. Tem até o sete. O importante é ter dinheiro. É. Boca. Boca. E aí, mas... Boca. Obrigado.